Todos nos lembramos que o Supremo Tribunal Federal, nos momentos críticos para a democracia brasileira que vivemos no ano passado, em que uma presidente legitimamente eleita estava sob risco de um golpe que veio de fato a se consumar, impediu-a de exercer suas funções de chefe de Estado e de chefe do Executivo e de nomear um ministro de Estado para o seu governo. A vítima, além da própria presidenta Dilma, foi o ex-presidente Lula, que, gozando do pleno exercício dos seus direitos políticos e civis e cumprindo todos os requisitos legais estabelecidos, teve anulada a sua nomeação para o cargo de ministro-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff. Na época, denunciamos isso como um ultraje ao bom senso e, principalmente, à Constituição, uma decisão que se transformou em um ato político, que virou peça fundamental em favor dos que trabalhavam pela deposição da presidenta eleita. A mesma régua, no entanto, a Suprema Corte não usou, no dia de ontem, para o presidente não eleito, Michel Temer, que criou um ministério sob medida para abrigar um amigo seu de longa data, alguém citado 34 vezes em apenas uma das delações premiadas de posse do Supremo Tribunal Federal. Moreira Franco, que não tinha status de ministro e ganhou de presente de Temer essa blindagem especial para ter direito a foro privilegiado, foi agraciado por uma decisão que o confirmou no cargo. E aí nós nos perguntamos, por que a regra que valeu para Moreira não valeu para Lula? Não vou aqui fazer um juízo de valor sobre essas contraditórias e flagrantemente conflitantes decisões da mais alta corte do país. Incoerências acontecem até entre os mais elevados sábios. Não pode agora, sob nenhuma hipótese, se ver diminuída por deixar de dar tratamento igual a duas situações parecidas. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, não era integrante do governo. A decisão da presidenta Dilma era trazê-lo para o governo. No caso do senhor Moreira Franco, ele já era membro do governo. Ele foi alçado à condição de ministro, única e exclusivamente para ter o foro especial e não ser julgado pela Justiça de Curitiba. Eu concluo aqui dizendo que acredito na Suprema Corte do meu país e acredito que ela haverá de reparar esse grave dano histórico, até porque ali se abriu um precedente que poderá, em outros momentos, mais uma vez ser utilizado contra o interesse da liberdade e da democracia no nosso país. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto